Há mais de um mês, a água vem e some de repente no Garavelo B. O Vander diz que por conta da oscilação, a noite sempre enche esses baldes. Mas desde domingo, as torneiras secaram de vez. Quando vem, a gente armazena um pouco para a hora que acaba tudo, pelo menos uma emergência tem um pouco de água, uns 20, 30 litros de água. Agora? Agora está zero. A Vânia diz que se lavar as vasilhas e as roupas do tanque, não sobra nem para o banho. Só tem um pouquinho de água na caixa. Como é que é isso? Horrível. Horrível porque a gente precisa de água para tudo. A Divina diz que já ligou várias vezes na Saneago. Eles falaram que não estava faltando água, não. Falei que, olha moço, minha água acabou, era questão de 10 horas. A falta d'água prejudica também o comércio. Aqui no açougue aqui precisa de água para tudo, né? Poder lavar o chão, lavar as bandejinhas, limpar os freezers. Na barbearia do Diego não sai uma gota d'água no lavatório. Se chegar o cliente agora, o que você tem que fazer? Dispensar, porque sem água não dá para fazer quase nada. Não bastasse a crise, hein? Então. Mais essa. E para fazer as quitandas da padaria, também precisa de água. É um prejuízo muito grande, né? Porque a gente fica sem ter como fabricar, sem ter como fazer limpeza. A gente fica em possibilidade de abrir, porque a gente não pode oferecer uma qualidade para os nossos clientes, né? Aqui no Garavelo tem esse reservatório grande com capacidade para 1 milhão e 600 mil litros d'água. Tem esse outro que está sendo construído, que vai ser ainda maior, que pode armazenar aí até 2 milhões de litros d'água. E tem aquele elevado lá. Agora aqui, a gente consegue observar em que nível estão as bombas. É só a gente chegar aqui pertinho, que tem a marcação exatamente aqui nesses dois relógios. E é o que eu vou mostrar para vocês agora, como está crítica a situação. Olha só, o relógio de cima, ali o Sidney vai mostrar para a gente, zero, 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 zero. Ele poderia atingir até 5 metros, que é o nível que a água chega. E esse outro aqui, quase 7 metros de altura, ó. Não tem nem um metro, 0,03. Nem para os funcionários do reservatório tem água. Não, nem para nós não temos. E aí? Vai, tem que juntar um pouco para a gente lavar o rosto, lavar as mãos, né? Aqui está a resposta. A água do rio deveria passar por cima dessas grades. Mas há um mês isso não acontece. Está aí a régua de nível para provar. A água captada aqui abastece metade da cidade. A outra parte recebe do João Leite e da Estação Mauro Boches, recém-inaugurada. A seca no Rio Meia Ponte compromete o abastecimento no Jardim Curitiba, Parque Tremendão, Setor Maísa, Jardim Atlântico, Faisalville, Marques de Abreu, Novo Horizonte, Vila Rosa, Oriente Ville, Caravelas, Grajaú, Itaipu, Goiânia Viva, Orlando de Moraes e parte do Parque Amazonas. Em Aparecida, bairro Cardoso, bairro Hilda, Vila Mariana, Jardim Elvéssia e Morada dos Pássaros estão sem água. Diante do óbvio escancarado aqui, a Saneago pede que a população em geral economize água tratada. O governador falou sobre o assunto ao vivo no Balanço Geral. Tomamos várias decisões para diminuir a coleta de água do Meia Ponte para outras finalidades que não há de abastecimento humano. Reduzimos muito essa coleta para outras finalidades. Quando o Mauro Borges ficar completamente pronto, falta apenas uma adutora, um lião que vai ligar a água do Mauro Borges até uma parte de Aparecida de Goiânia. Nós vamos atender com o sistema João Leite toda a região de Goiânia e Aparecida, 100%. E aí, o Meia Ponte que é usado hoje para abastecer toda a região metropolitana vai ficar responsável apenas por Trindade e Goiânia. Ou seja, Arson, nós vamos ter um sistema novo e ainda vamos poder usar o sistema verde se for necessário. Obrigado. Obrigado.